Oi gente, tudo bem? Chegamos ao mês de junho e eu já estou com a minha edição da Glam por aqui, que é a edição Barraca do Beijo, que tem tudo a ver com esse período que a gente tá entrando agora, né? Que a gente tanto ama, que é o mês das festas juninas, né? Então eles fizeram uma edição temática aqui bem bonitinha, né? Vem nessa caixinha aqui. E o legal, né? É que esse mês de junho agora tá completando aí 8 anos desde que eu acinei a minha primeira caixinha da Glam, né? Lá em junho de 2016. Então ao longo desses 8 anos, né? Foram muitas caixinhas recebidas aqui, muitas edições especiais também, teve bag, teve sacolinha, teve necessaire e vários e vários e vários produtos recebidos durante todo esse tempo, né? E eu espero que vocês estejam gostando de acompanhar até hoje por aqui. E antes de mostrar os produtos que eu recebi nessa edição, tá? Eu sempre lembro vocês aqui no canal que eu tenho um cupom de desconto que eu vou deixar aqui na tela, que é o cupom da Glam. Esse cupom aqui ele dá 10% de desconto em qualquer assinatura da Glam, tá? Então se você ainda não é assinante ou quer renovar a sua assinatura, usa esse cupom aqui. Ele vale tanto pra Glam Box, que é essa caixinha que eu recebo aqui todo mês e mostro pra vocês, quanto pra Glam Bag, tá? Que é a necessaire. Vale também pro Glam Combo, onde você recebe a caixa e mais a necessaire, ou seja, recebe muito mais produtos no mês. E também pro Glam Pass, tá? Onde você ganha o direito de comprar produtinhos na loja da Glam, tá? Com descontos exclusivos. Ah, e esse cupom ele também vale lá pra loja da Glam, tá? Então se você estiver fazendo qualquer comprinha por lá, é só usar esse cupom aqui na finalização da sua compra que você vai ganhar mais um descontinho, tá? Vale lembrar que as assinantes elas já têm até 60% de desconto lá na loja da Glam, então vale super a pena. E se você usar esse cupom, você ainda garante um descontinho a mais. Ah, e lembrando que se você usar esse cupom aqui pra assinar o plano anual de qualquer uma das assinaturas da Glam, você ainda vai receber um presente a mais na sua primeira edição, tá? Além do desconto de 10%. Então, quando você fizer a sua assinatura, não esquece de botar esse cupomzinho lá que eles vão dizer qual o presente, tá? Qual o brinde que você vai ganhar na sua primeira edição. Então bora para os produtos. Deixa eu mostrar aqui o que veio esse mês. Olha só o que eu recebi. Então eu vou começar pelo produtinho assim que eu mais me identifiquei esse mês aqui na caixinha, que foi essa água micelar demaquilante anti-oleosidade da marca Jornada, tá? Que é uma marca que eu ainda não conheci, então fui ler mais sobre ela, né? Eu recebi essa embalagem aqui de 120 ml. E é uma água micelar aqui bem interessante, porque ela tem 98% de ingredientes naturais e conta com extrato de físalis, vitamina C, coco, óleo essencial de lemongress, né? E tem um suativo suave, as derivadas do coco e do murumuru. O legal é que eles contam aqui, ó, eles falam que eles são os primeiros no Brasil a adotarem o conceito de cosméticos holísticos, né? Então eles têm fórmulas com ingredientes naturais e veganos e combinam terapia floral e aromaterapia, que eu amo, né? E para garantir o bem-estar, os produtos eles recebem reiki, né? Olha que interessante. E eles também têm uma mistura de 5 essências florais famosas do sistema floral de bar, né? Proveniente de Minas Gerais. E o mais interessante, gente, além disso tudo que eles apresentam aqui sobre a marca, é que eles são uma marca do Rio Grande do Sul, né? Então é legal que é uma marca que eu ainda não conhecia, eu não sei se alguém aí já conhecia, né? Então é bacana a gente poder prestigiar também uma marca, né? Aí do Rio Grande do Sul. E esse produto aqui, né? Lá no site da marca eu encontrei ele à venda por R$ 79,90. Outro produto que eu recebi, né? Que é um produto capilar, é esse Serum Nutriolios aqui da marca Ganza, tá? Ele vem nessa embalagem aqui de 60 gramas. É um produto que pode ser utilizado com os cabelos secos ou úmidos, tá? Porque ele é um produto sem enxágua. E a marca diz aqui, ó, que é um Serum que deixa os fios com brilho, né? E traz maciez de forma instantânea. Ele repõe os nutrientes necessários, né? E a fórmula ainda protege do calor excessivo, além de reduzir o frizz, tá? Então ele pode ser utilizado nos fios, né? Pra proteger eles da fonte de fontes de calor. Eu dei uma olhadinha aqui na composição, achei bem interessante, tá? Ele é um produto à base de silicone, mas ele tem vários tipos de óleos vegetais aqui, como óleo da semente de baobá. Ele tem óleo da semente de noz da Índia, tem óleo de argã, tem óleo da semente de cousa, tem também óleo de coco, de semente de apelã, óleo da semente de macadâmia, óleo da semente de moringa, tá? Além de óleo da semente de chia, óleo da castanha de pêssego, tá? E ainda é enriquecido com queratina, né? Ou seja, ele também é um produtinho que tem queratina hidrolisada na composição, né? É bem interessante, ele tem uma textura aqui bem gostosa de aplicar, né? É um produtinho bem diferente e eu encontrei ele à venda na internet, ó, por R$ 47,44. E outro produto que eu recebi nessa edição foi essa máscara para cílios aqui, que é lindíssima a embalagem, ó, da marca Bruna Tavares, né? É uma máscara para cílios licenciadas da Disney, né? Então ela é bem diferente. Deixa eu tirar aqui pra mostrar a embalagem pra vocês. Olha só como ela é, né? Ela tem esses detalhes holográficos aqui na embalagem e ainda tem o lacinho a orelhinha aqui, que bonitinho, né? No aplicador, né? Então é uma máscara para cílios aqui, ó. Olha só, deixa eu mostrar como é o aplicador dela aqui pra vocês. Eu vou conseguir dar um pouquinho de zoom aqui, ó. Ela tem as cerdas assim. E a máscara, olha só, aqui na embalagem, ele diz que é uma fórmula super pigmentada, né? De longa duração, que permite construção de camadas sem deixar os cílios grudados, destacando o volume e o alongamento, né? O pincel possui uma escova com cerdas cônicas capazes de abraçar todos os cílios, né? Além de ampliar o volume fio a fio, proporcionando uma ótima definição, né? Já vale só pela embalagem. E esse produtinho aqui, ele tá à venda na internet, tá? Por R$69,90. E o quarto e quinto produtinhos recebidos nessa edição, né? Foram esses dois aqui que são produtos especiais, tá? Pra quem é assinante diamante vermelho, tá? Então eles vieram com esse selinho que tá coladinho aqui atrás, tá? Que pra quem ainda não sabe, eu tenho falado aqui no vídeo, né? Que eu tenho recebido alguns produtinhos que não são especiais, né? Pra quem é assinante diamante vermelho, que tem assinatura ativa, tá? Há mais de 24 meses. Ou seja, mais de dois anos de assinatura ativa, que é o meu caso, tá? Então eu recebi esse shampoo aqui de queratina, tá? E o condicionador de queratina da marca Keune. A Keune é uma marca super prestigiada, né? Principalmente nos salões de beleza, né? Eles são produtos importados, né? Então eles são fabricados e importados da Holanda, tá? E esses dois produtinhos aqui que eu recebi, eles são tipo uma versão travel size, né? Que é a versão pra viagem. Então eles vêm com 80ml, tá? Cada um. Esse aqui é um shampoo de limpeza suave, que repara o cabelo com frizz. E esse condicionador aqui, eles dizem que é um condicionador indicado para cabelos secos e danificados, né? Por isso é muito importante a gente preencher, né? E deixar o nosso perfil de beleza lá no site da Glam bem atualizadinho, tá? Pra gente poder receber produtinhos assim que realmente fazem parte, né? Do nosso perfil, né? Produtos que a gente realmente vai usar, né? E fazem sentido pra gente. E esses dois aqui, tá? Cada um eu encontrei a venda na internet por cerca de 44 reais, tá? Então juntos eles dão mais ou menos aí 90 reais. Então nesse mês de junho, né? Eu recebi um total aí de 5 produtinhos, tá? Que foram esses aqui, tá? Que deram um total de 286,96. Mas não acabou não, tá? Então continua comigo aqui no vídeo que eu fiz mais 4 troquinhas, tá? No último mês eu recebi nessa edição, né? Eu usei os meus Glam Points, né? Que eu tenho acumulados lá no site da Glam. Então eu fiz 4 troquinhas aqui no último mês, tá? O primeiro foi esse spray capilar aqui da Vita Cosméticos, tá? Eu achei interessante esse spray aqui porque ele tem uma composição bem legal, né? Com óleo de copaíba, tem vitamina E, babassu e também andiroba. Então é um spray que reduz o volume e o frizz e promove brilho e maciez nos fios. Então é só borrifar o produto nos cabelos secos ou molhados, tá? E ele pode ser utilizado antes de se expor ao sol e também com um secador e finalização com chapinha, tá? É um produtinho sem enxágue. Ah, e eu troquei ele lá no site, tá? Por 240 Glam Points. Outro produto que eu troquei, que é o meu queridinho, tá? Eu uso ele todos os dias. É esse hidratante com proteção solar Glam Protect, né? Da Glam Beauty, que é a marca da Glam, né? E esse hidratante aqui, ele tem FPS 30, tá? E conta com extrato de orquídea e vitamina E na composição, né? Então como os meus acabam bem rápido por aqui eu troquei mais um, tá? Lá no site eu utilizei 639 Glam Points. E troquei por esses dois outros produtinhos aqui que são produtos masculinos, tá? O primeiro é esse gel pós-barba aqui da marca Biosente, que é uma marca que eu gosto muito. Esse gel aqui, ele hidrata e acalma a pele, tá? Ele tem 70% de ingredientes naturais e eu vi aqui na composição, gostei bastante porque ele conta com aloe vera, tem calêndula, né? Que são dois ingredientes anaturais aí que ajudam a acalmar a pele. E esse aqui, ó, eu troquei por 84 Glam Points, tá? E o outro foi esse adesivo aqui que ajuda a remover cravos, tá? Da Biore. Esse produtinho aqui é fantástico, tá? Inclusive pode ser utilizado por mulheres também, tá? É da linha masculina da Biore mas você também pode usar, ele é bem potente e eu troquei esse aqui, ó, por 783 Glam Points. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Então se você ainda não é assinante da Glam Box ou quer renovar a sua assinatura não esquece que eu vou deixar o cupom desconto aqui na tela, tá? Que é o cupom da Glam que ele dá 10% de desconto em qualquer assinatura da Glam, tá? E se você curtiu esse vídeo não deixe de dar aquele like bacana aí embaixo, tá? E se inscreve aqui no canal também pra acompanhar os próximos vídeos. Além disso, tá? Eu vou deixar também as minhas redes sociais aqui embaixo então você pode me seguir lá no Instagram ou no TikTok, tá? É só procurar por arroba Daiane Calmon E um beijo e até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho